Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Falenops Mania sempre trazendo dicas para vocês do cultivo de falenopsis e algumas outras orquídeas e hoje estou passando aqui para fazer, ir arrumando, vendo que a gente sempre tem que passar no orquidário para dar manutenções no orquidário, vir fazendo manutenções, olhando se tem folhas murchas se tem plantas com pragas, se tem plantas com doenças, fazer aí a separação dessas plantas para que não venha cometer as outras plantas, então toda vez que você faz uma manutenção você vai ter esse cuidado e quando você passa no seu orquidário olhando planta por planta você está prevenindo o seu orquidário de doenças, de fungos e tudo mais então você sempre tem que ter um número de orquídeas que você seja capaz de cuidar delas e olhar e passar para verificar como é que estão essas plantas como vocês sabem, eu fiquei um tempo aí fora da minha casa e as minhas plantas, eu tenho que ficar sempre dando uma olhada para ver se tem algum problema então eu vou passar junto com vocês, mostrando o que eu olho nas minhas plantas qual é o estado que eu preciso que elas estejam para que as plantas, para que eu veja que as plantas estejam bem aqui é o orquidário daquelas mini falenopsis mini falenopsis na parede, porque já encheu de outras falenopsis aqui e de outras orquídeas, aqui eu já vejo Sherry Baby, está com haste floral ela pegou bastante luminosidade aí então ela está no local a céu aberto eu estou verificando aí amarelou algumas folhas essa aqui foi folha antiga e está nascendo brotinhos aqui eu estou verificando aqui está pegando muito sol quando o sol abre, bate muito em cima dela mas só que ela está vindo com duas hastes e essa planta nunca floresceu tanto assim então eu estou achando que mesmo que ela esteja queimando um pouco que ela esteja aí com duas com as folhas um pouco pintadas um pouco queimadas por conta dessa alta luminosidade que ela está pegando aqui eu vou verificar a questão dos brotinhos, porque se os brotinhos também começarem a queimar então significa que eu tenho que tirar ela daqui essas folhas aqui, por mais que ela esteja assim amarelando mas são folhas das plantas que vieram ainda de quando eu comprei então não são folhas adaptadas ao cultivo num sol pleno então a gente tem que deixar para que haja uma adaptação no caso aqui ela está, não queimou bastante porque aqui pega pouco sol a incidência solar é muito pouca mas está dando um pouco de incidência solar mas eu estou vendo aqui de olho nos brotinhos porque se os brotinhos começarem a amarelar então significa que eu tenho que tirar essa planta daqui por enquanto eu vou deixar ela aqui porque pela exposição maior no sol essa planta está vindo com duas hastes florais uma, duas, como eu mostrei para vocês e isso nunca aconteceu com essa planta então ela vai ficar um pouco mais de tempo para que eu possa avaliar se eu preciso trocar ela de local esse oncídio também deu uma queimada também porque eu coloquei ele aqui provavelmente provavelmente veio aí mas ele estava no chão ele passou muito tempo perdido nas folhas aí do chão então eu acho que é isso também aqui tem essa catléia que quando eu viajei estava florida mas obviamente que a catléia passa uns 10 dias ele já passa a floração ó, essa planta que eu plantei junto com vocês olha o tanto de enraizamento que já saiu e está vindo aqui com uma haste floral naquela telha, está vendo? está tudo perfeito ali algumas mini falenopsis morreram as do tronco tem algumas que estão se recuperando mas eu não tenho um não fico assustado porque essas mini falenopsis foram compradas para plantas para recuperar não foram plantas que eu comprei bonitas e deixei ali foi tudo comprado baratinho para recuperar então elas elas vão ficar feias mesmo elas são plantas feias mesmo porque já foram compradas feias então elas estão aí para se recuperar começa aqui ó está começando a sair uma folhinha está vendo? então eu não fico com medo assustado nem triste porque elas já vieram em um estado muito ruim então elas estão muito melhor do que quando elas foram compradas então eu não fico preocupado aí na situação delas essas aqui são plantas que eu ganhei de um amigo meu eu não sei aqui está primeiro está saindo a aço floral então eu não sei qual que é a floração delas porque aquele meu amigo que toda vez quando ele vende algumas plantas e que sobra ele manda para mim o excedente o que sobrou para que ele possa vir com uma nova coleção e tudo mais então eu nunca sei quais são as cores que vêm mas são bastante plantas aqui eu fiz exatamente para vocês abri essa caixa da alegria aquele meu amigo que manda para mim que vem 17 plantas na caixa às vezes vem 20 e ele sempre manda esse mês ele ainda não mandou mas provavelmente até o final do mês ele vai mandar e eu espero ansioso aí deixa eu arrumar aqui eu gosto delas uma próxima das outras para que gere uma umidade e elas estão muito lindas essas aqui estão vieram muito grandes e elas estão muito bonitas está vendo como não tem problema no meu cultivo e até quando tem problema eu mostro para vocês porque o meu canal não é de ficar enganando ninguém só mil maravilhas não tem problema folha amorela não tem fungo não tem não gente tem sim eu sempre mostro para vocês toda vez que alguma planta minha deu problema eu passo aqui e mostro para vocês mas como eu estou mostrando para vocês aqui plantas intactas plantas bonitas plantas bem cultivadas sem problema mas se tivesse problema com certeza eu falaria para vocês eu não estou aqui para enganar vocês essa plantinha aqui veio do Latoque Orquídeas é uma gongora dragão está se recuperando aí porque veio na caixa ficou muitos dias na caixa e está se recuperando aqui em alta umidade todas essas orquídeas aqui que você vê no tronco são falenópsis brancas não são mini são falenópsis grandes brancas acho que exceto essa aqui acho que essa aqui é uma falenópsis não sei a cor essa veio para cá mas ela é uma mini todas as outras aqui também pode ser minhas mas são brancas com exceção dessa aqui também porque gente eu até padronizo mas assim eu falo vou colocar só branca aqui mas aí eu vou colocando plantas colocando plantas e depois eu vou vendo que me cabe misturando isso aqui está vindo pintadinha então eu não sei se é uma branca mas olha como é que está esse tronco todo bem saudável são plantas que pegam chuva mas é lógico quando passa chuva que seca um pouco da chuva eu venho e passo enxofre para não dar fungos então as plantas elas vão ficando muito saudáveis ao longo do tempo a chuva é um bom adubo mas ela traz consigo alta umidade que traz também fungos então a gente vem com enxofre depois da chuva e a gente aí já sana esse problema do fungo nas nossas plantas então as plantas são bem saudáveis tem marcas de fungo aqui mas aí é normal porque as plantas estão expostas falenópsis que pega chuva sempre tem esses problemas você pode ver as plantas por mais que elas tenham pegado um pouco de fungo algumas bolinhas de fungo tipo isso aqui ou mordida de inseto elas continuam plantas saudáveis plantas bonitas tem aquele tronco lá que tem poucas falenópsis porque ela pega mais sol tem esse aqui que já tem bastante quando esse aqui está tudo florido de branco que já aconteceu olha nos vídeos aí todas as plantas estavam floridas fica muito bonito e tem esse aqui também esse outro tronco também só de falenópsis brancas algumas estão se recuperando porque deu problema porque quando eu comprei eu não fiz o replante em algumas aí aqui do lado tem alguns oncídios também que são plantas que eu gosto pra caramba também essa aqui deu um probleminha caiu algumas folhas mas eu consegui salvar não caiu a folha do miolo e daqui vai sair novas folhinhas e ela não tem nem enraizada ainda faz pouco tempo que eu coloquei ela aqui aqui na parte exposta que é a parte onde pega chuva chuva, sol, etc mais sol mais chuva mais luminosidade são plantas que eu compro plantas pra recuperar são plantas que eu vou garimpando nos lugares que eu vou e aí acabo recuperando essas plantas então eu não tenho muito problema gosto adubo normal cuido da adubação cuido do enxofre do cálcio e tudo mais das regas mas são plantas que vão ficando bonitas ao longo do tempo lógico porque você está cuidando mas quando dá problema também eu não me importo muito porque já foram plantas que eu estou ajudando a viver e elas ficam muito bonitas aqui tem algumas miltonias foi um teste que eu fiz porque eu não sabia se elas eram chuva de ouro se elas eram miltonias não sei o que que era então umas eu coloquei no sol outras eu coloquei na sombra e essas aqui estão bem bonitas aí já floridas vários vários dendobro nobile porque eu teve um mês aí que eu ganhei bastante muro de dendobro nobile tem todos esses vasos aqui que eu quero pendurar aqui como eu já pendurei esses está vendo para quando for aí no final do ano tudo florescer então nesse canto todo eu vou pendurar essas dendobro nobile estou só esperando chegar aí o pendurador porque é muita coisa para fazer a gente acaba não dando conta de tudo para fazer sozinho aqui são vandas que eu coloquei quando eu fui viajar coloquei esse tronco aqui coloquei vandas como pegou muita chuva enraizou bastante está vendo aqui é uma vanda vanda se adapta a sol pleno está bom gente então aqui não tem problema se bem que aqui tem umas árvores que dá uma protegida nelas aqui é uma vanda roxa ali é uma vanda azul aqui é um aqui é um angraeco a planta até que eu tenho que colocar um pouco mais na sombra porque deu uma queimadinha aqui está vendo e isso aqui é uma aerantes aerantes também é um tipo de vandássia que veio lá do meu amigo do canal Latok Orquídeas do Adriano Latok já enraizou bastante olha o tamanho das raízes e está vindo uma raizona bem aqui gente isso aqui dá um cacho de flores como se ele fosse até uma folha nova já está vendo aqui faz pouco tempo que eu plantei aqui então rapidamente vai dar flores porque dá um cacho de flor rosa com branco muito bonito passando para cá eu tinha colocado aqui até comentei com vocês alguns troncos que eu ganhei de denfal e eu só coloquei aqui nesse cachepô e deixei aqui no tempo mesmo no sol pleno e olha está dando um monte de brotinho eu faço mudas olha nasceu aqui chuva de ouro são restos que eu coloco toda a parte das orquídeas que vão morrendo eu vou colocando nas árvores olha como está essa plantação de coleus esse chão com samambás e coleus que coisa mais linda estão bem desenvolvidos aqui é um dendobre eu esqueci acabei esquecendo o nome das pães eu fiz um tempo fora de casa mas é um dendobre stardust que eu coloquei aqui para que ele enraize nessa madeira tem algumas raizinhas aquela branca essa aqui já está enraizando e ele cresceu bastante vários brotos novos e vai estar muito florido ele dá essa florzinha aqui uma florzinha dele saiu aqui mas esse vaso aqui também tem aí no canal esse vaso aqui mesmo ele floresceu bastante no ano passado essa florzinha rosa dele desse mesmo aqui com essa stardust tem um dele aqui amarelo que está aí saindo bastante nesse cachepô esse aqui também é do amarelo está vendo e esses dois ali são rosa esse aqui e aquele daquele tronco ali são rosa essa cateleia aqui é muito bonita ela veio com broto aqui e eu estou esperando que ela for de novo isso aí era um corte para cá as faus que vocês veem direto as mais lindas aqui eu estava falando da manutenção acabei que acabei que misturando um vídeo de tour é porque também eu já passei aqui já olhei se tinha algumas plantas com problemas eu tenho olhei e vi que não tinha essa aqui é uma planta que pode se recuperar mas é uma planta que não se recupera nunca porque eu já tenho essa planta há bastante tempo ela é sempre assim murchinha para se recuperar só que ela vai sempre dando asas florais ou até quebrar asas dá uma dó porque é uma flor muito bonita só que eu vou quebrar porque a folha dela está muito murchinha e eu não posso deixar ela ficar florescendo porque ao invés dela se recuperar porque ela também não vai mais dar folha porque ela nasceu asas florais no meio mas ela pode dar um cake aí ela fica dando aço floral direto então tipo assim eu não sei se eu deixo para que ela me dê cake ou eu quebro deixo ela aqui mais hidratada para ver se ela dá um cake em algum lugar porque o aço floral não vai dar nunca para se recuperar faz tempo que ela está aqui para se recuperar e faz tempo que ela fica dando só cake só cake e não se recupera nunca então é é uma decisão é difícil de se tomar ou quebra as aço florais porque agora ela veio com duas e se eu deixar com certeza eu acho que ela vai morrer tá olha aqui abrindo olha as cores não serve são plantas muito lindas é uma daquelas plantas que a gente não corta aço floral nunca porque se a gente cortar ela não fica bifurcando tá e ela é uma planta que gosta muito de bifurcar então a gente não corta a gente deixa ela crescer naturalmente olha o tamanho desse broto que veio aqui desse dendobre gatum muito bonito a gente não é época de zigopeta mas aqui em casa não para de florescer tá com essa haste aberta já tem uma haste aqui zigopeta é uma planta que é quase terrestre gosta muito dessa área terrestre e tá aí sempre florescendo sempre bonito trazendo lindíssimas florações gente vou parar o vídeo por aqui porque era um vídeo só de manutenção acabou que eu fiquei fazendo foi tour aí né e não era isso que eu queria fazer né porque a gente tem que gravar vídeo todo dia e aí se eu ficar só mostrando tour mostrando tour pelo meu orquidário cansa né então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo curta se inscreva compartilha até o próximo vídeo beijo pra vocês tchau